olá pessoal traindo aqui a rolecoin certo eu estava dando uma olhada aqui na plataforma então decidi fazer aqui outro vídeo ontem eu fiz o vídeo né mostrando que iniciar aqui esse evento já iniciou faltam 59 dias é a temporada 1 season 1 daqui a 60 dias talvez vá para a season 2 ok você ganha xp para ter acesso a alguns bônus ou prêmios gratuitos porque eu falo alguns porque por exemplo vamos aqui o event pass clicar aqui seguinte eu já estou nível 2 certo eu já fiz 100 xp ou seja um dia já fiz 100 xp aqui a tabela aqui deixa eu mostrar a tabela primeiro fica melhor get xp se você jogar 25 jogos você ganha 10 xp 50 jogos 20 xp 150 jogos 40 xp eu joguei tudo hoje certo aqui é semanalmente então você tem uma semana pra zerar isso aqui é você clica no botão e collect certo certo coleta certo falta agora quatro dias em três horas quase cinco dias ok assistiu o vídeo você clica aqui vai para o youtube assiste o vídeo aí ganha 10 xp visitar o facebook visitar o twitter visitar o discord visitar o telegram só clica aqui no botão que ele já te paga 5555 bem fácil convidar um usuário se ganha 10 xp quando você preencher tudo isso aqui pra cima aí você clica aqui ó pra ganhar mais 40 xp como você completou tudo isso aqui em uma semana você clica aqui e ganha mais 40 xp ok lembrando semanalmente certo aqui tem a coleção mas antes de mostrar coleção deixa eu mostrar minha dashboard olha essa maquininha aqui se chama el monstro certo vamos voltar lá cadê cadê não tô me perdendo aqui vamos lá collection então aquela el monstro e tem algumas máquinas pequenas pelo fato eu ter aquelas máquinas eu tenho como empalhar aquelas máquinas tá me dando bônus aqui ó Então, o poder de bônus está dando 3.25%, certo? O meu poder total, lá, eu ganho 3.25%, eu estou ganhando. Então, quem já adquiriu máquinas, certo? Aí vai aparecer aqui, quando você clicar em Collection, vai aparecer o total de bônus que você está ganhando em cima do seu poder total, certo? Eu só tenho 3.25%, ó. Se você tem muitas máquinas, você pode ter aqui 10, 20, 30%, certo? Ok? Pronto. Voltei para cá, acho que eu já mostrei o que era, certo? Tela principal. Vamos para cá. Sales e Popular. Oferta diária. Ó, a cada 24 horas, ele reseta aqui e vai te dar ofertas diárias. Por exemplo, ó. Essa aqui. Ué, mas está muito... Que oferta... Acho que eles erraram aqui, porque está com 86, RLT por 86? 86,25 por 86? Hum. Eu não posso comprar porque não tem um fundo suficiente, só tem um 22 RLT. Ó, essa aqui eu poderia comprar. Era 24, cálculo por 16. E essa aqui, ó, também não tenho. Era 59, RLT, cálculo por 32, certo? Aqui já está terminando, ó. Já comparo o 290 de 300. Aliás, não, pera aí, né? Comparo o 10 de 300, é. Certo. Aqui comparo o 128... Não, comparo o 72 de 200. Aí vai diminuindo aqui, ó. Preto. Aumentando o preto. Tá? Aqui já compraram 36 de 60, ok? Então, todo dia vai ter desconto aqui, certo? Aqui são as mineradoras antigas, né? Onde você pode comprar as mineradoras. Aqui os RECs. O valor. Até que está barato, 0.15 RLT. Skins, as peles. Se você quiser ter isso aqui lá no seu dashboard, o seu layout, o seu office, você paga 35 RLT. Esse aqui é o que está instalado lá, ó. Ok? Então, eu já estou no nível 2, por quê? Porque eu já joguei, ó. 25 jogos, 50 jogos, 650 jogos. Já assisti o vídeo. Eu fiz tudo isso aqui já, ó. Certo? Aí você vai ganhando aqui XP. Quando você logar a cada 24 horas, você vai colecionar aqui e coletar o bônus. Que é XP. Certo? A cada 24 horas aparece aqui e coletar o seu bônus. Aí você coleta. Aí vem pra cá. Agora, o que eu estava pensando, é... Que eu estava enganado. Ok. Esse event pass aqui, ó. Eu atingi o nível 2, né? Mas, eu não recebi isso aqui. Por quê? Porque pra receber isso aqui, isso aqui é uma recompensa. Você só vai receber essa recompensa com o cadeado aqui, quando você fazer o upgrade. Certo? Você investir aqui na máquina aqui. Esse valor aqui, ó. Certo? Aí ele fala aqui. Pra destravar o evento pass, que é esse aqui. Você receberá o acesso a todas as recompensas, né? Incluindo mineiros, né? RLT, troféus e mais, né? Ok? Mas, gratuitamente, você só vai receber o que não tem um cadeado, que é o free. Então, quando eu atingir o nível 3 aqui. Assim que eu terminar o nível 2, ou por 3. E eu vou ganhar esse aqui. Ok? Aqui no nível 4, eu vou ganhar um pentahash num dia. Um dia eu vou ter o poder de um pentahash pra minerar, gratuitamente. Ó, free. No nível 7, eu vou ganhar um pentahash por 3 dias. No nível 9, eu vou ganhar dois pentahash por 7 dias. Ó, muito legal esse aqui. E aí, compensa não jogar lá? Aqui, no nível 13, eu vou ganhar esse troféuzinho aqui, ó. Go Season Cup. Isso aqui também é legal, ó. No nível 16, você vai ganhar 15 RLT. Ou seja, um RLT é um dólar, né? Então, você vai ganhar 15 RLT. 15 dólares. Ok? Vai chegar até aqui, né? No nível 16, gratuito. Porque esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui tá fechado. Só vai liberar os cadeados. Ó, clicando aqui, ó. Upgrade Event Pass para reclamar, né? Rewards. Recompensas. Certo? Mostrar lá. Agora, ontem eu postei o vídeo. Eu tinha 153 THS, né? Hoje eu estou com 354. Não foi que hoje? Então, com as mesmas máquinas aqui, o lance é esse jogo aqui. Você tem que atingir o nível 10 nele. Ativindo o nível 10, você vai conseguir 1680 pontos. Ou seja, 1.6 será hash. No nível 10. Certo? E outro jogo muito bom é esse aqui. Eu estou no nível 8, estou atingindo, atingindo 1.500 de 4 pontos. Então, 1.5 TeraHash. Certo? Então, você pega esse aqui e pega aquele ali. São quase 3 TeraHash, né? Em dois jogos. Ok? Aproveitar o quê? Quando começar a carregar aqui bem rapidão, 30 segundos, terminou o jogo. Aí, passa como 30 segundos para você jogar de novo, você só faz esse jogo aqui. Até atingir o nível 10. Se o nível 8, 9 ou 10 começar a ficar lento, você passa para esse aqui. Aí, você vai ganhar 1.000. Nível 1, né? Você vai ganhar 1.000 pontos, que é 1 TeraHash. Aí, você faz esse, e esse, e esse, e esse, e esse, e esse. Ok? Quando os dois ficarem bem lentos, que você terminou esse, terminou esse. Para você não esperar, você começa a fazer outros jogos. Para ganhar XP. Você só vai ganhar XP se você ganhar o jogo. Então, se os outros são nível 1, nível 2. Então, vai ser bem fácil você ganhar. Está entendendo? Esse aqui é bem fácil. Cheguei no nível 10, ganhando. Esse aqui, cheguei no nível 10, ganhando a maioria. 90% eu ganhei. Só estou acostumado a fazer. Esse também aqui. Esse também. Então, só fiquei nesse, nesse, nesse. Aí, depois ficou mais lento. Aí, comecei a fazer esse, eu fazer esse. Mas, prioridade, esse aqui, e esse aqui. Eu fiz 200 TeraHash em 4 horas. Ok? E fiz todos aqueles jogos ao XP com vitórias. Se eu quisesse fazer 300 TeraHash, eu tinha feito. Se eu quisesse 400 TeraHash, eu teria feito também. Por quê? Porque, porque o meu nível já estaria alto. Ok? 2 jogos. 3 TeraHash. Tá? Se eu fizesse mais 50 jogos, mais 100 jogos, né? 2 e 2. 2 e 2. Que 2 e 2. 4. 25 vezes esses dois. Seriam 100 jogos. Ok? Teria que ser mais 150 TeraHash. Porque a soma dos dois dá 3 TeraHash. Jogando uma vez, jogando uma vez. No nível 1. Aqui no nível 1, né? Então, é isso, pessoal. É vontade de jogar mesmo. É vontade. Tipo assim, você põe uma musiquinha aí, começa a jogar. Eu fiz 200 TeraHash em 4 horas. Se você quer fazer só 100, quer fazer só... No dia, isso é no dia, né? O poder dura por 7 dias. Se você chegar no nível mais avançado, 7 dias. Se você fizer 100 por dia, 100 TeraHash por dia, você vai ter 700 TeraHash na semana. Que o poder vai começar a cair. Certo? Se você... Ah, não. Eu quero ter 1.4 PentaHash a cada 7 dias. Fazer 7 dias, 1.4 PentaHash. Então, você faz 200 TeraHash por dia. Multiplica por 7, 1.4. Aí vai começar a cair. Então, você tem que manter, né? Manter o poder. Não adianta fazer 500 TeraHash em um dia e 50 TeraHash em um dia. Isso não adianta. Porque quando você perdeu o poder, aquele dia que você fez 500, vai perder os 500. Então, tem que fazer tudo certo, né? Uma média boa. Beleza? Então, é isso aí. Outra coisa. Se você te dá o poder 7 dias, isso não quer dizer que você vai passar... Você pode manter o poder 7 dias sem voltar aqui no site, não. Todo dia, você vai ter que vir no site, todo dia, ganhar no site, jogar e ganhar. Acho que um jogo 2. Você joga, um jogo 2, ganha, aí mantém o poder. Tá entendendo? Fez 200 TeraHash hoje e abandona o site por 6 dias. Um dia. Abandona por um dia. Acho que você perde o poder total. Certo? Então, você tem que vir aqui todo dia e jogar um jogo ou dois, ganhar, para manter os 7 dias. E com o XP, né? Que eles colocaram aqui. Vai ser bem interessante. Porque você coloca poder aqui, né? Jogando. E vai ganhar XP aqui. Ok? Para você... Ok? Cadê? Mudar de nível e adquirir esses prêmios gratuitos aqui. Onde tiver free, free. Ok? Beleza? O cachorro começou a latir aqui. Então, é isso aí. O link vai estar na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê o like, dê o joinha, se inscreva no canal. Fui! E aí